Olá, eu sou o Neno, seja muito bem-vindo ao canal. Se você se pergunta como saber se o cartão de memória SD é original, como saber se o cartão é falso ou não, é sobre isso que eu vou falar hoje. Eu vou te dar dicas para descobrir se o cartão é falso ou original. Antes deixa eu fazer o convite, se você gosta de fotografia, assina o canal, porque eu dou dicas valiosas para quem gosta de fotografia. Existem muitos testes, muitos softwares, exatamente para isso, para descobrir se o cartão é falso ou se o cartão é original. Mas aí a gente se pergunta, tá, mas para mim fazer esse teste eu já tenho que ter comprado. Depois que eu comprei não adianta mais nada eu saber se é original ou falso, certo? Existem alguns indicativos que a gente consegue descobrir antes de comprar. Uma impressão errada, uma embalagem de má qualidade, mas ainda assim a gente não pode confiar na estupidez do fabricante, da pessoa que está falsificando, de que ele vai cometer um erro tão grotesco, certo? Então se nós quisermos proteger de fato de estar comprando uma memória SD que não seja original, uma memória falsa, a única forma é nós comprarmos em lugares idôneos, lugares que a gente sabe realmente que a procedência é original. Eu não aconselho vocês a comprarem no Mercado Livre, por exemplo, porque no Mercado Livre você muitas vezes está comprando de outro CPF, então não tem uma grande empresa para nós termos esse respaldo. E na sua maioria das vezes eles compram um do Paraguai, que é pior ainda. A probabilidade de ser falsificado é enorme. Eu já comprei muitos e muitos cartões, nunca tive problema. Eu sempre usei o site da Amazon, porque a Amazon é muito rigorosa nas pessoas que eles aceitam para fazer parceria e vender através deles. Agora se você já comprou o cartão e quer que eu faça um vídeo ensinando como descobrir se ele é falso, através desses softwares que eu falei que existe, escreve para mim lá nos comentários que eu faço o vídeo. Outra coisa, eu estou deixando um link da Amazon lá embaixo na descrição. Se você for comprar, por favor, use o link, assim você ganha desconto e também está prestigiando a mim e ao canal. Dito tudo isso, um grande abraço e boas fotos!